Olá pessoal, amantes da selva, amantes do reino selvagem, saiba tudo sobre sobrevivência primitiva, como escapar caso esteja perdido, adquirindo o nosso curso, lembrando você que esse curso você não vai encontrar no YouTube, então participe do nosso grupo do WhatsApp e boa aventura pra você! Olá amigo que gosta do nosso canal, Reino Selvagem, um abração e um salve especial para cada um de vocês, eu estou dando uma chegadinha ali na chácara de um amigo, pra mim fazer uma gravação mostrando pra vocês técnica, que se você conhecer de sobrevivência, te ajuda a sair de uma situação de enrascada, caso você esteja perdido. Então a chácara é muito bonita, estou chegando lá, contemplando aqui essa paisagem e o sol está quente, olha o sol lá. Se você anda na selva, a chance de você se perder é real, as pessoas se perdem com muita facilidade. Então, eu acabei de lançar um curso, está disponível lá nas nossas plataformas, mostrando pra você o que você deve fazer pra escapar com sua vida. São conhecimentos práticos, objetivos, que se você não tem conhecimento, não sabe como fazer, dificilmente você vai fazer por si só, como fazer um fogo, como fazer uma balsa, como você deve gastar as suas energias da maneira correta pra não ficar rodando e saber administrar o seu psicológico. Eu costumo dizer, 50% das ferramentas que você deve usar para sair de uma situação estando perdido, é o seu emocional, é o seu psicológico, é a sua inteligência. Você deve aprender, controlar a sua mente, não entrar em pânico, porque se você entrar em pânico, você vai gastar todas as suas energias andando errante, vai chegar uma noite, não tem um abrigo, se tem água, você vai gastar água e você deve saber as limitações do seu corpo. São três dias para o corpo começar a morrer. Você vai gastar por dia até três litros de água por dia. Obviamente, você precisa repor essas águas. Então, a importância de você aprender essas técnicas desse conhecimento. Então, como eu costumo dizer, você também pode ser um selvagem, você pode ser um especialista em sobrevivência. Então, eu estou mostrando essas técnicas. Eu estou chegando até ali na chácara do amigo, essa estrada bonita, estrada da roça, estradinha bonita, para mostrar algumas dessas técnicas para vocês. Então, vamos andar, né? Vamos andar, porque o sol está quente. Ainda temos um trechozinho para andar, mas eu acho gostoso demais andar nessas estradas da roça. Olha a distância desse passarinho. Eu conheço esse passarinho como maria besta. Vou chegar perto aqui. Estou chegando aqui, vendo essas frutinhas aqui, ó. Essas frutinhas são comestíveis. Olha, essas daqui estão verdes. Já essa aqui, ó, está madura. E aqui no chão tem algumas também. Olha aí, ó. Eu conheço a frutinha aqui como murici. Ela é uma frutinha comestível e você não pode desperdiçar. Muitas vezes, as pessoas que estão perdidas, isoladas, elas não se dão conta da importância de uma pequena fruta dessa. Às vezes, elas acham muito pequena e não querem perder, desperdiçam a energia que tem em uma frutinha dessa, a caloria que tem em uma frutinha dessa. E vai deixando passar, esperando encontrar uma coisa maior. E às vezes, elas não encontram. Então, é importante que você não desperdice. e aproveite todas as oportunidades e, assim, na soma geral, você, de qualquer maneira, está cooperando para manter seu corpo vivo, os seus organismos, os seus órgãos vitais funcionando. Como se diz a turma, como diz o ditado de grão em grão, galinha chupapo, né? Então, essa é a murici. Uma bela fruta, ó. Então, é isso aí. Tem mais, ó. Ó. Então, vamos continuar. Encontrando aqui essa moita de taboca ou de bambu. Olha só. Você que está perdido, você não pode dispensar uma oportunidade desta. É muito útil para quem está perdido. Aqui você pode fazer um instrumento para fazer fogo. Aqui você pode fazer um recipiente para guardar água, ferver água. Você, ao cortar essas partes mais embaixo, mais em cima está vendo divisões, elas são fechadas. Então, assim, sendo, você pode ferver a água esquentando a pedra e colocando dentro da água. Muitas vezes as pessoas se descuidam e chegam em uma água por ser corrente no meio da selva, bebem e a situação que estava difícil piora, porque muitas vezes essa água está contaminada. Então, ou você faz uma cacibazinha com a mão mesmo, se for possível, ou com uma faca, um facão. Ou você tem que ferver a água. E no caso de uma taboca dessa, ela é muito útil, porque ela tem como ferver a água, esses repartimentos aqui, ó. Você consegue cortar um pedaço dela, andar com ela, para pegar a água para beber, ou se preciso, você ferver colocando a pedra no fogo e colocando a pedra dentro dela, obviamente, para ferver a água. Lá no curso, eu estou ensinando como fazer fogo a partir de uma taboca dessa. Então, você não pode desperdiçar essas oportunidades, porque isso vai definir se você vai escapar com a sua vida, ou se você vai perder a sua vida. Então, não pode perder essas oportunidades. Além disso, essas tabocas, elas são muito úteis para você fazer balsas. Para você sair na Amazônia, os rios são os melhores meios de você chegar até a civilização. E a taboca é um dos melhores materiais para você fazer uma balsa, para flutuar em direção à civilização. Eu estou vendo aqui duas espécies boas de árvore para fazer balsas. Essa aqui, essa é a imbaúba. Ela flutua. Ela é muito boa. Se ela estiver seca também, dá para você fazer fogo de atrito. E logo aqui na frente, tem uma outra espécie, uma outra árvore, que também serve. Ela flutua também. Essa aqui, eu conheço ela como mutamba. As adversidades do nosso país, às vezes, mudam o nome das coisas de um lugar para outro. Não sei como é que você conhece. Eu conheço como mutamba. E essa daqui, ela tem outra utilidade. Vou mostrar para você. Sobrevivência e criatividade. Olha como eu fiz aí para segurar o celular para fazer essa gravação. Está vendo aí? É criatividade. Mas deixa eu mostrar para você. Essa aqui é a mutamba. Ela é útil para fazer balsa. Ela flutua. Ela oferece cordames. Ou cordas. Ou cordões. Dependendo de como você conhece. Você pode tirar uma lasca dela. Ela serve para fazer o próprio amarradinho. Serve para fazer o próprio amarradinho da balsa, se você precisar. Serve para fazer laça. Aí você tira aqui. O cordão é isso aqui. Essa parte de dentro aqui. Você corta assim. Quebra. E tira essa parte aqui. Ela solta essa parte aqui. Todinha. Olha. Olha. Isso aqui é cordão. E é muito resistente. É muito resistente. Dá para fazer laço. Dá para fazer um bocado de coisa. E aqui também uma coisa que eu quero mostrar. É o seguinte. Às vezes você anda. Só com uma faca como essa. Se você for cortar um pau mais grosso. Você vai gastar muito tempo. E consumir muita caloria. Você vai derramar muito suol. Então. Olha só. Com um pouco de criatividade. Você corta um pau menor. Como esse. Além de servir de arma. Um rebolo. Opa. Além de servir de um rebolo. Para você jogar. Caso você tenha oportunidade de abater um pássaro. Para um animal. Olha. Você. Ao colocar. Você corta com toda facilidade. Muita facilidade. Quero mais cortar. Aqui. Para não danificar. Essa pequena árvore. Então. Esse pau aqui. É um pau. Muito bom. Para você fazer balsa. Isso tem muita utilidade. Corda. A balsa. Estou chegando aqui. Eu gosto sempre de andar com um pedacinho de pau comer. Isso serve de apoiar. De apoio. Na selva. É. É bom para a gente. Cutucar. Casca de pau podre. Para ver se tem alguma larva. Como também se a gente ver algum. Algum bicho. Alguma cobra. A gente. Tem com que prender alguma coisa desse tipo. E aqui. Chegando devagar. Porque tem cachorro. Né. E eu não sei como é que eles vão reagir aqui. Ó. Estou ouvindo lá. Eu sempre ando aqui com o dono. E quando você está com o dono. É diferente. Mas agora eu estou sozinho. Estou visitando. Cachorro para todo lado aí. Como é que eles vão reagir. Opa. Estou vendo cachorro para todo lado. Estou indo em direção ali. A umas lagoas. Que acalma. Eles acostumaram comigo. Que vai ser assim. Estão ali. Estante. Então a gente. O bicho está todo arrepiado. Sinal de que ele. Está me estranhando. Vou agarrar aqui. Lagoas já estão ali embaixo. Ali. Chegar até lá. Que tem. Criações de peixe. Muito bom esse local. Costumo vir com a minha família para cá. Sinal de semana. Lazer. Parece que ficaram só no lado de longe. Chegando aqui. Aqui não tem bastante peixe grande. Agora ver se esse negócio vai me molhar. Vou passar por baixo aqui. Opa. E olha aqui. Você está vendo aqui uma. Uma balsa exatamente. Daquele que estava o caulá que eu mostrei para você. Aqui tem muito peixe. Não sei se vai dar certo. A gente. Ver alguns dele hoje. Mas aqui tem peixe gigante. São lagoas. E elas são naturais. É represada lá. Vem daquela mata lá. E aqui. É compartilhada para essas demais aqui. Está vendo o vulto da credor gigante ali. Vamos procurar lá. Vamos ver. O vulto do rio. É um momento muito adrenalina. A gente não sabe se ela vai suportar o peso da gente. E de fato essa daqui. Eu nunca experimentei ela. E nunca vi alguém. Usando ela. Mas é hora da verdade. E observando também. Os pirarucuiz. Eles estão muito. Eles sempre vêm aqui perto da gente. E eu não sei se eles atacam ou não. Eu só sei que eles são muito curiosos. Eles estão sempre andando por perto. Essa. Para aqui é para me ajudar a controlar. Então bora lá. E é pesada aqui. E aí. Olha aí. Vamos lá. Está flutuando. Porém, eu deixei ela com essas grados que deveriam estar para baixo. Está para cima. Para o meu peso ir contra essa grada. Não observei esse detalhe. Mas o fato é que está flutuando. Só que essa aqui, o amarradiz está um pouco folgado. No rio selvagem você não pode cometer esse erro. Por isso eu estou ensinando passo a passo como você fazer uma balsa segura. Mas mesmo assim, você vê que flutua. Tranquilo. Aí você, geralmente você precisa ter alguma coisa para ir administrando. Chegar no barranco você tocar. Numa galhada de pau você tocar. Para você ir administrando para não se chocar e não prender e ela virar. Porque quando ela prende, a força da água do rio selvagem, pode colocá-la no fundo. Olha só, mas aqui é o suficiente para mostrar para você a utilidade do bambu, tatabouca. Essa aqui, ela está muito, ela não afunda, mas ela está rente com a água. Então você ficar encharcado, não é bom você ficar encharcado. Lá eu estou ensinando como você fazer para ficar acima da água. Até porque essas lagoas e rios dessa região são empestadas de jacarés, peixes elétricos, cobras sucuris. Você não pode correr o risco de ir com as pernas dentro da água. Senão você pode servir de jantar para esses animais. Senão você pode correr o risco de ir com as pernas. E os pirarucos gigantes estão sempre por aqui, rondando. São muito curiosos. Pois é, pessoal. São esses conhecimentos que podem fazer você subsair em uma situação de extremo risco de vida. Se você não tem esses conhecimentos práticos, você não vai conseguir fazer. Então o curso, o propósito dele é ensinar você a sobreviver na nossa selva amazônica, onde os rios são as estradas da Amazônia, você escapar com sua vida. Olá pessoal, amantes da selva, amantes do reino selvagem. Saiba tudo sobre sobrevivência primitiva, como escapar, caso esteja perdido, adquirindo o nosso curso. Lembrando você que esse curso você não vai encontrar no YouTube. Então participe do nosso grupo WhatsApp e boa aventura para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho